E aí galera, beleza? 30tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, eu estava observando que vocês estão gostando bastante dos reprodutores de música que a gente vem mostrando aqui no canal Então eu encontrei um reprodutor muito diferente e eu quero recomendar pra vocês Ele tem opções de personalização de super-heróis O super-herói que eu quero mostrar pra você é o Batman, vamos lá Trata-se do X-Music Pro Um reprodutor muito bacana que ele é de graça, apesar do nome Pro, tá? Ele tem avaliação de 4,5 e mais de 10 mil downloads no GoPlay Um reprodutor recentemente lançado e que provavelmente você nem conhecia Bom, vamos clicar aqui no botão abrir e vamos mostrar um pouco das funções dele Então aqui a gente tem as músicas, playlists, álbuns e os artistas Aqui você também tem um recurso que você pode favoritar as músicas e elas ficarão aqui Mas você fala, pô Teteu, esse visual aqui é meio zoadinho, né? Sim, é um visual bastante simples e minimalista Mas se você quiser personalizar o seu reprodutor com o visual do Batman O Batman basta você abrir as configurações, vira até Movie Temes, dar um clique E aí você tem todos esses super-heróis que você pode estar personalizando E todos eles são de graça, tá? Então você tem o Harry Potter, o Batman, o Iron Man e o Deadpool O do Batman é um dos mais interessantes E é esse que eu quero mostrar pra vocês Então olha só o visual que você vai ter Muito bonito, muito bacana Olha só aqui na parte de configurações Então bem legal, já personalizamos aqui com o visual do Batman Vamos mostrar os outros recursos desse reprodutor Você tem aqui a opção para colocar ou desmarcar pastas do seu dispositivo Para que o reprodutor encontre Ainda uma opção para parar a música com um determinado período Então você tem 15, 30, 45 ou 60 minutos Caso você queira, você pode customizar aqui o tempo também E as músicas serão automaticamente paradas De ser reproduzidas, tá? Ainda há a possibilidade de você habilitar ou desabilitar as animações aqui Ao reproduzir a música Bom pessoal, então basicamente essas são as opções do reprodutor Vamos clicar aqui para reproduzir uma música Então esse é o visual que você terá Muito bonito Como você pode ver, a gente habilitou a animação aqui E fica bem top, tá? Bom, você ainda tem outras opções aqui super interessantes Que eu vou mostrar para vocês Você tem aqui um equalizador Bem legal também para você equalizar a sua música Você tem o recurso de criação de playlists E tem o recurso de compartilhamento da música Além dos controles aqui embaixo Que são aqueles que a gente já vê em outros reprodutores Mas enfim, é isso Um reprodutor muito bonito que eu queria mostrar para vocês Se você gostou, deixe o seu gostei aqui embaixo Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais Esse foi mais um vídeo do 32tour Um forte abraço Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Valeu e tchau, tchau